Vamos falar sobre golpes no Vale do Aço, onde a polícia registrou dois em menos de 12 horas. Um em Patinga, onde o homem perdeu 15 mil reais ao tentar comprar um veículo. O outro foi em Coronel Fabriciano, onde a mulher teve um prejuízo de mais de 4 mil reais ao fazer transferências para golpistas que se passaram pela filha dela pedindo ajuda em um aplicativo de mensagens. É duro, viu? Ô Gisele, minha filha, me conta sobre essas duas ocorrências de golpe. Golpe de novo, Gisele. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha. A vítima é um homem de 37 anos. Ele contou à polícia que viu num anúncio no Facebook a venda de um carro no valor de 15 mil reais. Entrou em contato por um número de celular indicado neste anúncio e conversou com um homem que se identificou como Anderson. Este homem disse que estava vendendo um carro para a cunhada. E nesta conversa, o suposto vendedor disse que a vítima poderia olhar o carro. Esta vítima veio até aqui em Patinga, olhou o veículo e disse que ficaria com o carro. E então, depois disso, ele entrou em contato novamente com este suposto vendedor, né? E repassou pra ele três valores, três transferências. Uma no valor de 3 mil, outra no valor de 7 mil e a última no valor de 5 mil reais. A proprietária do veículo disse o seguinte, que havia anunciado a venda de um carro no Facebook e que foi procurada também por um homem que se chama Anderson, alegando que também iria ficar com o carro. O que a gente percebe aí é que este golpista, ele aplicou a mesma tática tanto no cliente, né, que a pessoa queria comprar o carro, quanto na proprietária. E a proprietária disse o seguinte, que não recebeu nenhuma transferência referente à venda do veículo. Então, por isso que não podia também fazer a transferência do nome, né, dela pra o nome de quem comprou o carro ou teria comprado o veículo. Tudo, então, não passou de um golpe, Nico. Um outro golpe foi registrado em Coronel Fabriciano. Este golpe é até mais corriqueiro, mais antigo. A vítima, de 51 anos, disse que recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando pela filha dela, alegando que o celular havia quebrado e que, por isso, tinha enviado equipamento para uma assistência técnica e pediu uma transferência no valor de 1.420 reais. A vítima disse pra essa golpista, né, essa pessoa que se passou pela filha, que não tinha dinheiro, mas que iria pedir a um amigo a transferência, pra fazer a transferência. E foi feita essa transferência e mais outras duas. Então, essa vítima, no total, transferiu para essa golpista o valor de 4.410 reais. E somente depois de algum tempo, percebeu que se tratava de um golpe, depois de a verdadeira filha dizer que não havia caído, que o celular dela não havia sido danificado, que não existia essa informação de que havia ali um celular na assistência técnica. Ou seja, que a mãe havia, infelizmente, sido enganada. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Triste, né, Gisele? É, isso é muito chato. Ah, pessoa, num tempo desse, acabei de falar aqui, brincar com a nossa repórter, né, que a gente acorda dia após dia, né, pra lidar com os compromissos da gente. A pessoa vem, se quer comprar, juntou um dinheiro pra comprar um carro, pra 15 mil reais. Camarada clona um anúncio, faz um negócio. Ah, que isso, gente? Não vamos parar desse jeito. Ah, o outro vai lá, pega, usa o aplicativo lá, eu sou sua filha, tô precisando... Ah, é duro, viu? É 4 mil reais pra cá, é 15 mil reais pra lá. E a gente tomando prejuízo, sim, de prejuízo, num país de economia completamente esquisito, igual é a nossa, né? É, uma hora o arroz custa 10, daqui a pouco é 30, o gasto 160. Ah, ninguém aguenta isso não, é? Ah, ninguém aguenta isso não, é? Ah, ninguém aguenta isso não, é? Ah, ninguém aguenta isso não, é?